Buscando a felicidade A minha infância perdi Já se foi a mocidade Tenho que parar aqui Só me resta agora a vida Que um dia irá também Se a felicidade existe A minha está com alguém Já cansei de procurar Já cansei, já fiz de tudo E por que será que na vida inteira Não fiz por te merecer Já cansei de procurar Já cansei, já fiz de tudo E por que será que na vida inteira Não fiz por te merecer Amor e já não sei quantos Em mim a vida passou A paz que tanto procuro Minha alma não encontrou Dinheiro, quanto dinheiro E até a conta perdi O que mais eu precisava Ainda não consegui Já cansei de procurar Já cansei, já fiz de tudo E por que será que na vida inteira Não fiz por te merecer Já cansei de procurar Já cansei, já fiz de tudo E por que será que na vida inteira Não fiz por te merecer Será que na vida inteira Não fiz por te merecer